Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar com o tema artigo, é o tema aí da nossa aula. Muito importante o nosso assunto de hoje para essas turminhas aí do quarto ano que estão aí na intensidade da criação, da elaboração de textos aí, estudando muito, sempre aqui nas nossas aulas, trabalhando um pouco mais a nossa gramática da língua portuguesa, que é tão rica em normas, regras, alguns a gente está aí revisando, pois é importante aí você ter esse conhecimento, se aprimorar desse conhecimento para o seu texto aí, para a sua vida, ao longo da sua vida como estudante, pois você sempre vai precisar, não só na sua vida como estudante, no período escolar, como também depois aí na faculdade, na universidade e na sua vida profissional, uma boa escrita, uma boa leitura, uma boa interpretação de texto, precisa aí de um conhecimento da gramática, do idioma, do nosso idioma, da nossa língua portuguesa. Bom, antes de iniciarmos aí a nossa aula, vocês observaram aí no início que a chamada da aula que a professora, aqui as professoras do Educa Recife, estavam aí mostrando a vocês, ensinando as formas, os caminhos para vocês acessarem, assistirem aqui as nossas aulas, uma delas é através do aplicativo do Educa Recife. Você baixa o aplicativo aí no seu aparelho de celular, lá você encontrará o chat. No chat sempre temos a participação aí para ajudar na interação com vocês, um professor, uma professora, para quem está aqui na nossa aula de língua portuguesa, para fazer essa interação aí, saber como é, vai me dizer como é que está aí a participação de vocês, é a professora Márcia, vamos dar um olá, boas-vindas para a professora Márcia. Olá, professora Eli, olá estudantes, por aqui já chegou aparecendo, viu, a Maria e a Jennifer, professora Eli, então, sejam muito bem-vindos e vocês aí que estão aí com aquela preguicinha, por favor, carijó, meu filho, cante para chamar esse povo, porque eu acho que estão aí, ó, agora sim, vamos embora aparecer e aprender aqui na aula da professora Eli. Isso mesmo, você aí se conecta aqui com o Educa Recife e venha participar das aulas, a aula de língua portuguesa e você é a primeira aula aí do dia, depois vem a aula da professora Márcia e logo em seguida a aula da professora Sinara. Fica ligadinho, nosso dia leitivo está apenas começando. Hora da leitura! Hum, relaxa aí, onde você está, no seu local, no seu lugarzinho de estudo, no seu ambiente de estudo, pois nós vamos agora fazer uma leitura e eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura aí. Filhote de foca é encontrado no meio da floresta por alpinista. Em um de seus passeios, o sueco Robert Sandfoss encontrou um filhote de foca sozinho e assustado. Até aí, sem surpresa, afinal, é comum o filhote se perdere de suas famílias. Mas o que pegou o alpinista desprevenido foi ter se deparado com um bichinho no meio de uma floresta, que não é o seu habitat natural. Há pouco mais de seis quilômetros da costa, que é o seu habitat natural, a água. Aí a fonte e folhinho, ó. Bom, diante da leitura aqui que eu fiz, que vocês aí, ó, super atentos, aí escutam aí. E onde isso ocorreu? Onde foi que ocorreu esse fato, essa história? Que palavras no texto antecedem cada um dos substantivos? Os substantivos filhote e floresta. Prestaram aí bem atenção no texto, na leitura? Bom, vamos lá saber a resposta. Onde isso ocorreu? Ocorreu em uma floresta, não foi, professora Márcia? Foi sim, professor Eli. E o Lucas colocou já, viu, que aconteceu na floresta, ligadíssimo aí o Lucas. Isso, parabéns Lucas, prestando atenção na leitura. Algum, a gente precisa aí, ó, prestar atenção aí, ó, fazer o silêncio, fazer o nosso silêncio interno, para a gente poder ouvir isso também, a interpretação textual, não é só a leitura, faz parte também a escuta. Que palavras no texto antecedem cada um dos substantivos filhote e floresta? Observaram aí? É o substantivo, aí, ó, que antecede a palavra um filhote, uma floresta, respectivamente. Que substantivo retoma a expressão filhote de foca? Eu não me refiro lá de novo, filhote de foca, eu faço aí, uso um outro substantivo para fazer essa referência. É bichinho. Quando eu falo lá no texto o bichinho, vocês entendem, pois teve uma fala anterior, vocês entendem aí que eu estou me referindo ao filhote de foca, sem usar a mesma palavra. As palavras que acompanham os substantivos são chamadas de artigos. São artigos as seguintes palavras. Ó, a, ós, ás, um, umas, uns, um mais. Vamos ler aí um fragmento de texto. Observe que os artigos foram retirados. Tá aí, eu coloquei a interrogação no lugar que deveria estar o artigo. Vai pensando aí durante a leitura qual artigo deveria estar aí para dar a maior, para você, o entendimento melhor do texto. Você vai ver, com a ausência do artigo, não fica coerente o texto. Eu vou ler aqui para vocês observarem, sem a presença do artigo. Com certeza, era muito difícil para governantes se comunicarem com população, porque tudo funcionava na base do boca a boca. Um mensageiro anunciava boas novas para povo e um problema podia surgir. Eram mais novas, mais notícias. E aí, ficou difícil o entendimento ali do texto. Que artigos devem ser usados no lugar dos símbolos? Quais aí vocês acham? Quais são os artigos aí que ficou faltando aí para o entendimento, para ser usado no lugar dos símbolos, para garantir que o texto esteja bem escrito e que eu possa fazer aí a interpretação dele, que faz aí a junção, é aquilo que dá a liga, que faz o melhor entendimento do artigo. Os artigos que deveriam estar aí no local aí da interrogação, deveriam ser o ós, a, as, o. Conseguiram fazer essa verificação aí? Conseguiram fazer essa intermediar aí? E ver que precisava desses aí? Vocês conseguiram identificar se eram esses mesmos artigos? Vamos aí. Com certeza, vamos aí ver, reler agora com a presença e a escrita dos artigos sendo colocados de maneira devida e correta. Com certeza, era muito difícil para os governantes se comunicarem com a população, porque tudo funcionava na base do boca a boca. Um mensageiro anunciava as boas novas para o povo e um problema podia surgir, eram mais novas, mais notícias. Daí uma diferença, depois você, com calma, se quiser revisar, você faz a sua leitura para você se ouvir. É muito importante isso, você fazer uma leitura em voz alta e você se ouvir. Isso é muito importante quando você faz correção do seu texto. A releitura é a correção. Você lê em voz alta para você se ouvir e ver o que está faltando, se tem alguma coisa errada. E aí você faz essa comparação antes, sem a presença dos artigos e depois com a presença do artigo. Artigos podem ser definidos e indefinidos. Vocês sabiam disso? Se aí já trabalharam esse tema, essa questão, essa diferença aí dos artigos na sala de aula, devem ser no seu livro didático. Então, vamos aí aprender sobre artigos definidos e indefinidos. Os artigos classificam-se em os definidos quando definem os substantivos. Indicam que se trata de seres específicos. São os artigos definidos. Vocês percebem aí que esse geralmente tem a ver com o gênero. Eu vou, a gente trabalhou atrás, algumas aulas atrás, você deve lembrar, que a questão do artigo, ele vai aí ser coerente com a questão do substantivo. Substantivo, ele pode ser plural, ele pode estar aí num artigo feminino ou masculino. Isso tudo, o artigo, ele vai acompanhar, ele vai seguir o substantivo. Ele vai ser aí juntinho, ele não vai se modificar, ele vai ser igualzinho ao substantivo para ser coerente aí na sua escrita, na sua fala para o entendimento. Indefinidos. Quando não definem os substantivos, indicando que se trata de um ser qualquer daquela espécie. Eu não sei aí definir o substantivo. O artigo, ele vai aí dar só ao, vai complementar para dar coerência, mas não fica tão definido. Mas a gente vai ver os exemplos mais na frente. E aí, são os artigos indefinidos. Um, uma, uns e uma. Isso geralmente a gente usa quando tem mais uns, uns como plural. Mas como eu falei, a gente vai aprender melhor nos exemplos. Os exemplos sempre ficam mais fáceis para a gente entender a aplicação do tema ali, daquela regra. Releia mais esse trecho da notícia. Vamos aí ler, reler. Em entrevista a uma rádio sueca, Robert St. Forrest disse que provavelmente o filhote se perdeu de sua mãe e foi para a direção errada. e provavelmente aí foi isso que aconteceu. Pelo entendimento aí, ele entendeu que foi isso que deve ter acontecido para se dar tal fato de encontrar uma foca na floresta. Quais são os artigos presentes nesse trecho? Neste trecho aí, você já identificou quais são os artigos aí que eles estão aí, eles sempre aí antecedendo o substantivo. Os artigos são uma rádio ou filhote. São aí antecedendo o substantivo presente. Na atividade anterior, podemos perceber que há diferença no uso dos artigos. Quando utilizamos O, o artigo O, por exemplo, dizemos que o substantivo está definido, ou seja, é substantivo específico e sabemos qual é. Que é aí o filhote, o filhote aí que ele está falando. Ou seja, é substantivo específico e sabemos qual é. Já quando utilizamos o artigo 1, o substantivo que ele acompanha está indefinido, ou seja, pode ser qualquer um da mesma espécie. Vamos agora identificar os artigos nas frases a seguir. Como eu falei, agora é a hora de a gente ver a aplicação desse artigo aí na forma prática para a gente identificar. Os exemplos são sempre mais fáceis, o caminho mais fácil da gente aprender. A jovem senhora comprou um lindo vestido. Identificou aí? A, referindo-se a jovem senhora, comprou um lindo vestido. A, artigo definido, um artigo indefinido. Um homem esbarrou em mim e o chapéu caiu no chão. Um, quais são aí os artigos? Um homem. Um homem, qualquer homem. Eu estou me referindo aí a um homem qualquer. Eu não estou dizendo o que foi o Gabriel, o João, o Carlos. Estou dizendo um homem. Um homem aí qualquer esbarrou em mim. O chapéu, que eu estou identificando, caiu no chão. Um artigo indefinido. O, artigo definido. O domingo foi bastante cansativo. O, o que eu estou falando, identificando que foi o domingo, artigo definido. Não posso me esquecer de pegar um guarda-chuva. Eu estou dizendo aí que eu posso pegar um guarda-chuva qualquer. Um artigo indefinido. E aí? Gostaram da nossa aula do artigo? Aprenderam um pouco mais a diferença entre definido e indefinido? Nossa aula de língua portuguesa vai ficando por aqui. Estou sentindo falta da participação dos nossos estudantes, professora Márcia. Mas aqui, por exemplo, o Vitor viu o professor ali. Ele falou mesmo que estava prestando atenção. Chegou a responder no exemplo que você deu ali. Ele colocou o artigo O, né? A Jennifer também está por aqui. Então, o pessoal estava, acredito que parado, mas prestando atenção aí nos artigos definidos, né? Nos artigos indefinidos, como a professora, ele falou, os artigos indefinidos não definem aquilo que você realmente quer. Ele generaliza, ele fala de tudo. Por exemplo, se eu digo uma bolsa, aí eu quero uma bolsa. Então, você quer qualquer bolsa. Mas quando você chega aí e diz assim, aí eu quero a bolsa. Então, a bolsa é aquela bolsa que você justamente já sabe qual é e está aí informando para alguém aí de sua casa. Então, esses artigos servem para isso, para definir as coisas que vocês querem ou então qualquer um serve. Então, se liga aí. Muito bem. Aí, a professora Márcia colocou muito bem a colocação aí do artigo definido e definido. Muitas vezes causa uma confusão, mas você pode revisar o assunto. Depois, vai lá no YouTube, caso tenha alguma dúvida. E continuem ligadinhos aí os nossos estudantes, prestando atenção, pois vem aí a aula da professora Márcia. Fica conectada aqui com a gente no Educa Recife. Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Tchau.